Primo, Programa Realmente Incrível Mas obtuso! Sei que não é sempre o melhor Penso só depois de me arrepender Qualquer dia o nosso caso vai prescrever Não me deixe sobre solidão Prefiro colchão onde te deixei À distância do que tenho sei dizer Não te sinta só Se nos sai mal Faço tudo de novo Se nos sai mal Duas horas para acabar Que em quatro anos a gente fez A rotina sabe responder Porquê? Fonja de um início Estavas junto, mas sozinho Sei que para ti bem gostou Recordo estou de dois regras Ambos com razão Ambos sem razão E o cansaço tem Mardem-te dos pães Sem pensar que na verdade Só o tempo mudou Não te sinta só Se nos sai mal Se nos sai mal Faz tudo de novo Se nos sai mal Faz tudo de novo Vou mudar este jogo Não te sinta só Não te sinta só Se nos sai mal Faz tudo de novo Se nos sai mal Faz tudo de novo Vem mudar este jogo Eu não quero perder Eu não quero perder Eu não quero perder E para a semana Vamos já dizer Quem é que vem cá para a semana Desta vez dizes tu Ah, nada Já é momento O momento clássico é teu Pois é O momento clássico é teu Mas olha Vais dizê-lo A vovuzé Está bem Agora bem Há conversa Vamos estar com Há conversa Vamos estar com E na parte musical Certamente que Pronto Vai ser Espetacular A não perder o príncipe As pessoas às vezes dizem As pessoas não sabem Que são os convidados A semana seguinte Não é só não Calúnios Eu respondo sempre Claro que sabemos Suas bestas Primo O programa é realmente Incrível mas obtuso A apresentação do Dan Markle E o próprio Vasco Palmeir Em produção da Patrícia Pereira E do João Pedro Sousa O só foi da responsabilidade Do Sabriano Calado Para a semana fazemos mais Primo Tchau tchau Até a próxima Primo Primo Programa realmente incrível Mas obtuso Como o Marinho Mas o Vasco Palmeir Vasco Palmeir Vamos ser Primo Primo Primo